Cara, como eu invisto? Eu acho que essa resposta não existe, essa resposta ela variou desde que eu comecei, né? Então, hoje eu invisto muito de acordo com o momento, mas é lógico, eu tenho as minhas preferências. Hoje eu restringo as minhas opções de investimento a algumas poucas que existem no mercado. Como eu disse pra vocês, por um bom tempo eu não gostava de trabalhar, ou dizia que não gostava de trabalhar e odiava o meu trabalho. E foi até o que me levou a buscar uma metodologia de investimento focada em aposentadoria antecipada. Chama-se FIRE, esse movimento. E FIRE significa Financial Independence with Retirement Early. Traduzindo pro português, independência financeira com aposentadoria antecipada. E eu foquei muito nessa metodologia, que consiste basicamente em você acumular um patrimônio que seja suficiente pra te permitir viver dele o quanto antes. Vai muito do desespero que a gente tinha de sair do nosso trabalho, né? Só que isso tudo eu não considerava que no meio do caminho eu ia encontrar algo que eu gostasse de fazer e que é o que eu faço hoje.